1. Integração na União Europeia. Desde a adesão à União Europeia em 1986, Portugal tem se beneficiado das oportunidades de desenvolvimento proporcionadas pela integração no mercado comum e acesso a fundos estruturais da UE. 2. Investimento e políticas ambiciosas. Através de investimentos estratégicos e políticas ambiciosas, Portugal pode superar desafios e abrir caminho para um futuro próspero e promissor. 3. Aumento do salário mínimo nacional. O aumento do salário mínimo nacional para 820 euros em 2024 pode impulsionar o poder de compra e estimular a economia. 4. Revalorização do mercado único e políticas econômicas específicas. A revalorização do mercado único e políticas econômicas que respeitem as especificidades de Portugal podem ser fundamentais para o desenvolvimento do país no contexto da União Europeia. 5. Oportunidades para negócios. Diversos setores em Portugal apresentam oportunidades para negócios, tais como tecnologia, turismo, energias renováveis, agricultura, entre outros. Portugal tem buscado se posicionar estrategicamente para aproveitar essas oportunidades e enfrentar os desafios, visando um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Takmocio. Takmocio. Não, não.